Cuida galera, cuida menino, ó Chama, olha que lugar Linda aí, ó Tamina aqui atrás de uns patos aqui, galera Os patos verdadeiros Pato da asa branca, beleza? P35 O parceiro tá aí com a A G10, a G11, né? O A G10 é a G11, né? A dele aí Viu? 5.5 Aí, tramissor Olha que silêncio, nós estamos Chegando aqui Aqui, ó O Pão de Lagoa que tem ali, que eles estão lá Baixando lá, vamos ver o que é que nós Mostra aí Se dá certo Tá se separando aqui agora, vou Procurar outro lado aqui Procurar outro lado aqui, ó Lá, pô Pra aquela mata ali da esquerda Ali, ó Ele tá mais apoiado de pegar eles Eles aqui tem muito mata aqui perto, ó Eles estão sentando mais lá, ó Na frente, aí Vou mudar de rota Deixa o parceiro aqui, que dá aí Atira de perto aqui, qualquer coisa Vou mudar lá pro outro lado Ali Pra lá Tem a roupa camuflada Pra adiantar Pra adiantar Pra adiantar Puta adiantar, galera Vamos dar pota hot aqui Puta pota hot Puta pota hot Pato, pata, pata e chegam Pato pata e chegam Procurar um lugar estratégico aqui, senão Eles vão ver nós Tem que procurar um lugar certo pra ficar Lá do outro lado Cuida, galera Apaziada, mais uma vez aqui, ó Só pra mostrar aqui, deu trabalho Mas eu consegui Fazer aqui um ponto aqui, né Improvisar de última hora Mas ainda tá na hora O menino disse que ele não para de chegar não Aqui não Nessa área não, viu Uma lagoa zona E Ele tá lá do outro lado Eu tive que improvisar essa toucaia aqui, ó Ficou até bom, bicho Esse cantinho aí, tá vendo? Nossa, quando tá aí dentro Vamos entrar pra debaixo Tá debaixo Mas quando entrar pra debaixo Eu tampo aqui atrás Senão O bicho tem uma visão terrível Aí, ó Vai dar certo agora Agora dá certo, né Tentar tampar aqui atrás Viu? Deixa rodear aí Vamos ver nós Ficar camuflado aqui Tentar ficar camuflado, né Talvez Esse dá certo Ficar quieto aqui, galera E aguardar Tem muito gai atrapalhando, ó Mas O que eu pude fazer foi isso aqui, bicho Vamos aguardar agora Lembrando aí, galera Que eu tô utilizando o chumbinho AP De 23 grões, viu Vou mostrar aqui pra vocês logo Qual é, ó Chumbinho AP de 23 grões Tô esperando o slug aí chegar O slug aí do Ivaí, ó AP de 23, viu Tá numa velocidade muito boa ela Tão 280, acredito Tão um tucaiá Tão um tucaiá Tão um tucaiá Quinta Tão um tucaiá Cuida rapaziada Chama menina ó Vamos aqui pra metar aí Vou mostrar aqui pra vocês Como é que vai ser o sistema Vamos deixar pra vir de tarde Nós chegamos aí Sem ter tucaya nem nada O parceiro disse que de tarde aqui É demais Ficou show aí Eu já saí, comecei a fazer Ficou topo aqui o ponto dessa tucaya Vou botar só um pouco na frente ali De mate, arrisquei umas 3 galinhas D'água de longe Deu certo Tem que entrar pra pegar A dele é uma CBC AG10 Viu galera, aqui com certeza é AG10 G10 E é o seguinte Tá finalizando por aqui Viu Ajeitar a tucaya aí que não vem de tarde De tarde é a hora deles é de 4 horas por diante Então só se pôr e começa a chegar Um bosteiro aí tava demais aí Na beira d'água aí Então tá finalizando por aqui Dedo no like aí Até a próxima aí Vai dar certo aí de tarde Show mesmo a lagoinha Tchau, tchau, tchau